Sua ilusão Aplaude, talvez O velho atleta recorda As jogadas felizes Mata a saudade no peito Driblando a emoção Hoje outros craques Repetem as suas jogadas Ainda na rede balança Seu último gol Mas pela vida impedido parou E para sempre o jogo acabou Suas pernas cansadas Correram pro nada E o time do tempo ganhou Cadê você? Cadê você? Você passou O que era doce O que não é Se acabou Cadê você? Cadê você? Você passou No videotape do sonho A história gravou Ergue os seus braços E corre outra vez no gramado Que eu vou Que eu vou carregando Cadê você? Cadê você? Cadê você? Você passou O que era doce O que não era Se acabou Cadê você? Cadê você? Você passou Cadê você? Cadê você? Cadê você? Você passou O que era doce O que não era Se acabou Cadê você? Cadê você? Cadê você? Você passou No videotape do sonho, a história gravou Cadê você? Cadê você? Você passou O que era doce, o que não era, se acabou Cadê você? Cadê você? Você passou No videotape do sonho, a história gravou Faz a tabela para Garrincha, saiu livre, penetrou A tensão está no prolongamento da pequena área Agora bloqueada por um gol Com o campeonato, uma joia o gol de Garrincha De que planeta veio esse homem? Eu que botei ele para jogar, o primeiro time de pau, né? Ele vivia muito mais feliz com os bichos, né? Com os pássaros Que ele dizia sempre que bicho não traía O mundo ainda não tinha visto um jogador como aquele Foi uma coisa colossal Garrincha foi um fenômeno Garrincha foi um fenômeno difícil de definir Quando você pensava que ele ia passar por lá, ia passar por aqui Olha, às vezes me deixa Com uma saudade danada daquilo que eu vi Vinha cansado dos treinos E achava que o pessoal ali já me Estava assim, perturbando um pouco Quem ficasse aqui Tudo tem desculpa, mas quem ficasse aqui Acho que ele ainda estava vivo até hoje Olha, você sabe que eu ainda fico procurando ele Às vezes, né? É de que falta, né? Tchau 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 O anjo das pernas tortas Vinícius de Moraes De que planeta veio esse homem? Porque, pra mim, ele era um ET Não era desse mundo Garrincha é fruto de uma combinação Um pouco mais complexa de elementos Com a predominância de elementos indígenas, né? Desde garoto que ele jogava Mas aquelas pernas tortas Eu pensava que ele não ia longe, né? Na verdade, ele tinha uma perna reta E uma perna torta pra dentro Se você for observar O Garrincha andava puxando um pouco da perna Mal se sabe como é que o Garrincha podia andar, né? Como o jogador tinha um repertório de jogada Praticamente limitado a um drible pela direita Qualquer jogador que quisesse dar esse drible Ia ter que entortar a perna Mas a dele já estava torta Pois bem, com tudo isso ele foi Garrincha Os forneiros tem essa coisa De ter perna torta De jogar futebol muito bem E gostar de beber, quer dizer Então, quer dizer, tá ali explicado a origem do Garrincha E aí 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 l d E aí E aí E aí que ele tinha e aquele futebol todo, a personalidade. Parecia um jogador já veterano, já tivesse jogado há muito tempo. Foi o dia que ele estreou no Pau Grande. E dali foi só subindo. Mas aqui o papai, mas não, pra que você vai num clube lá embaixo treinar? Ele disse, ah, eu não vou não. Não adianta, vai lá, mas não vai ficar. Ele não tinha essa pressa toda de ser descoberto como jogador, nem uma consciência de que fosse um fenômeno do futebol, nem nada, né? O Garrincha era torcedor do Flamengo, mas ele tentou jogar no Flamengo. Olharam aquele cara todo torto, achavam que ele não ia jogar futebol, não podia jogar futebol. Passou por outros clubes e ninguém quis. Quando foi um dia, Pau Grande foi jogar lá em Marela das Graças, de lá que apareceu um senhor que deu um cartão a ele, pra ele se apresentar em Botafogo numa segunda-feira. O Arati, que era lateral direito do Botafogo, o havia visto jogar em Pau Grande e o levou pro Botafogo. E aí pediu pro Gentil vê-lo. Ele chegou lá, de lá, e no escapou. Não deixaram nem ele ir embora. Segunda-feira ele foi e o Botafogo prendeu ele lá. Então aí ele deu uma oportunidade pro Garrincha. Ali sim ele pôde começar a ser o Garrincha, mas já tinha 20 anos de idade. E o Garrincha fez um treino espetacular. Driblou o Nilton Santos. Falam que passou a bola entre as pernas do Nilton Santos. Não passou, mas deu aquele drible que ele dava em todos, ele deu no Nilton Santos. Aquele driblezinho pro lado direito, assim. O Nilton Santos falou, não deixa esse rapaz embora, não, hein? Nós não vamos perder ele. E foi verdade mesmo. Ele ficou lá umas duas semanas lá. Ele estreou no dia 19 de julho de 1953.